Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, seja muito mais que um milionário, um passo a passo para virar a chave das suas finanças. Por, Rodrigão Simoni. Para romper um ciclo de fraqueços, você precisa ter coragem, mas, antes de mais nada, você precisa saber aonde quer chegar. O caminho rumo à prosperidade na vida e nas finanças é bem mais simples do que você imagina, e este livro é a prova disso. Seja muito mais que um milionário, um passo a passo para virar a chave das suas finanças é o mapa que ajudará você a construir uma vida com mais significado e prosperidade. Comece agora mesmo a, item virar o jogo a seu favor, item transformar sua mentalidade financeira, item superar os obstáculos que impedem você de crescer, item gerar e manter riqueza, item sem usufruir de tudo o que o dinheiro pode e também do que ele não pode comprar. A chave para a prosperidade está em suas mãos. Vamos juntos começar uma nova fase na sua vida. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma